Nós vamos cantar agora o Ramiro e o Renato, pai e filho. Vamos cantar agora do grande autor botucatuense, inesquecível Serrinha e doutor Rosolfo Carbonari. A música chama-se Rio Bonito. Esse menino aprendeu a falar cantando essa moda aí. Vamos lá! Viola, venha comigo, vamos ao campo chorar Saudade andou por aqui, bateu nas terras de lá Passou pelo rio bonito, nas asas de um sabiá Chegou na casa da rosa, fez a rosa chorar E o rosa chorar Aia Envolvido na saudade, meu pensamento vagueia Naquele lindo recanto Em noites de lua cheia A brisa sopra na água Água bate na areia, a areia fica na praia, onde o meu amor passeia a área. Este meu cantar sincero, com grande satisfação, abraçado na viola, encostado ao coração, na melodia cabocla, vou fazendo a saudação, pra gente da minha terra, meu Brasil e meu serdão. Água, meu rancho na beira d'água, foi feito com tanto amor, agora ninguém imagina, do jeito que ele ficou, todo feio e esburacado, que o vento ainda não levou, igualzinho ao coração, da mulher que me deixou. O mundo é uma escola, o destino nos conduz, todos os caminhos da vida terminam sobre uma cruz. Adeus campinas de flores, casinha onde eu morei, Adeus saudade doída, coração que eu tanto amei. Tá aí, Rio Bonito! Tchau! Tchau! Tchau!